No nosso momento com sabor de coamo de hoje, nós vamos fazer bolinho de mandioca com carne moída. E para fazer essa nossa receita, nós vamos utilizar a nossa farinha de trigo coamo tradicional e a nossa margarina coamo premium. Além deles, nós vamos utilizar mandioca cozida e muito bem amassada, sem caroços, carne moída refogada com cebola, margarina coamo premium e um pouco de farinha de trigo da coamo para ela dar um pouco de liga. Farinha de rosca, salsinha batidinha, nosso óleo de soja coamo para fritar, sal e pimenta. Não precisa se preocupar em copiar a receita, tá? Nós estamos facilitando a tua vida. Clica nesse link aqui, você recebe ela agora aí no teu celular do jeitinho que está aqui no meu caderno de receita. Ou então, é só você olhar aqui na descrição do vídeo. Eu vou começar colocando a nossa margarina coamo premium na panela. Assim que ela derreter, eu vou adicionar a farinha e mexer muito bem mexida até acastanhar levemente. O ponto é esse aqui. Agora eu vou juntar ela na massa de mandioca. Vou temperar com sal e pimenta, adicionar a salsinha batidinha e vou amassar muito bem até homogenizar. Antes de eu modelar os bolinhos, eu vou colocar aqui o nosso óleo de soja coamo para ir aquecendo a 180 graus. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou untar as bolinhas com margarina e vou fazer as bolinhas. Em seguida, eu faço um furo nas bolinhas, vou modelar os nossos bolinhos, passar pela farinha de rosca e fritar. Bolinho de mandioca espetacular! Massa sequinha e crocante. E se a receita é de dar água na boca, é momento com sabor de coamo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma